Quando você chega na Seminovos Localiza, você olha o carro e fala, já falei várias vezes, Felipe, é zero quilômetro. Mas não é zero quilômetro, é Seminovo com carinha de zero quilômetro. Exatamente, qualidade, baixíssima quilometragem, pronta entrega, que ninguém tem carro pronta entrega hoje. Pronta entrega, os melhores preços, você já sabe. Quem pesquisa, compra na Localiza. Se você não pesquisar e comprar errado, não adianta, vai perder dinheiro. Então, são mais de 130 lojas. Entra no site, localizasseminovos.com.br, uma loja perto de você. Hoje estamos aqui na Zona Norte, na Otton Bongardi, no 1300. Mas só na capital são mais de 20 lojas. Entra no site, localizasseminovos.com.br. Vamos parar de falar? Vamos botar os preços. Dá preço de todas com carros impecáveis. Esse é o carro mais vendido há seis anos no Brasil. Onix Joy 2020. 47,400, pronto entrega. Fecha aqui, ó. Comprou qualquer carro na Localiza, o IPVA é quitado. Compreto. É, não é a primeira passagem, é quitado. Então, traga seu usado, nós vamos viabilizar com a melhor condição, porque aqui o seu usado vale mais de verdade, tá? A melhor avaliação de São Paulo. Vamos agora para o Prisma. Tem criança pequena, trabalha com aplicativos, ele porta-mala. Esse é o Prisma 2019, 47,400, pronto entrega, também com o IPVA quitado. Traga o teu, vai dar negócio com o seu compartilho de pagamento. Vem me falar que não parece zero quilômetro. Olha, para mim é zero isso. Esse é o Ford Ka Sedan 1.0 2020, 46,900, pronto entrega, eu tenho várias cores com baixíssima quilometragem. Traga seu usado, nós vamos viabilizar com a melhor condição, entrada no cartão de crédito em dez vezes sem juros, consórcio. Trabalhamos com todas as cartas de crédito. Não compre sem vir na Localiza que você vai perder dinheiro. Fica fácil, né? Agora ali é a Fiat. Gente, Argo, esse é o Argo 2020, esse vem com kit multimídia original de fábrica no painel, 52,400, pronto entrega, com o IPVA quitado, aberto a domingo e domingo. Liga para a gente, 0800-2002 mil ou localiza seminovos.com.br. Seu carro novo está aqui, quem pesquisa? Compra na Localiza, vem para cá, domingo ou domingo, estamos te esperando. Continuando.